E agora na categoria até 66 quilos, convidamos o atleta do corner azul, ele que representa a equipe CT Invictus, Henrique Pereira. E o seu aniversário no corner vermelho, da equipe Fox Nova Geração, Wanderson Tonseca. Vai lá! Lula de direto! Lula de direto! Lula de direto! Setes queima! Viva o nosso jogo! Olá! Viva o seu aniversário! Hoje ele sentiu! Ele sentiu! Vai lá! 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 Olha o rosto lá, pessoal! Tchau! 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 Desta a cabeça Onde você tá me é, não? Onde você vai se afundar? Se afundou Ei, ei Veste, desce a cabeça Sobe a ponta dele Vem cá, não, por favor Pai a gente ganha Vai chover a cara Vem cá pra cima Vem cá para cima Vem cá para cima A mão do rio Relaxa o duelo Relaxa o duelo Relaxa o duelo A mão do rio A mão do rio A de pra cima Já sentiu a mão Mais uma Tá bom Baixa em cima Vamos escutar do rio A de rio A de rio Pega a minha Pega a minha Pega pra ele Pega a minha E vem Esquitam Esquitam Ei O jogador por local de técnico é o atleta do corner vermelho, Anderson Borseca! Música